1.14. Are you ready? I don't even know if you're ready, ladies and gentlemen. Well, I got a surprise for you. In my case, number one. Behind me, 14. Filho da... Corno, galego, safado! É pra eu ter pego 90 reais, aquela porra! Tá tomando o cu, porra! Eu perdi... Ah, ganhei 50 centavos! Isso é um corno, rapaz! Bora, 5 reais que vai...